E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos conferir aí mais uma questão sobre razão e proporção? Então olha só, acompanhe a leitura comigo, beleza? Então vamos lá. Em um determinado colégio, para cada 10 torcedores do time A, há 8 torcedores do time B. Somando os torcedores do time A com os torcedores do time B, tem-se 360 torcedores. O total dos torcedores do time A é. Muito bem, essa é uma questão bem simples de razão e proporção, mas a gente matava rapidinho. Então olha só, a primeira coisa é organizar as informações. Então aqui a gente tem o time A, com quantos torcedores? 10 torcedores do time A, há 10 torcedores do time B, então essa é a razão. Então o time A, a gente vai ter aqui 10 torcedores, para cada 8 torcedores do time B. Mas só que acontece assim, aqui a gente está falando de 18 torcedores, o total é 360. Então para não ficar fazendo aqui tentativa e erro e patati e patatá, a gente faz o quê? Usa a técnica da constante de proporcionalidade. Então com essa constante de proporcionalidade, a gente vai usar aí para descobrir rapidinho. O que é essa constante? Eu vou vir aqui e vou botar x aqui e x aqui. Aí pensa comigo, se eu pegar o totalzão de torcedores do time A, mais o total de torcedores do time B, vai ter que dar quanto? 360. E essa constante de proporcionalidade, que é esse x que eu botei aí, o que ele faz? Ele está te falando, olha, quando eu colocar o valor aqui dessa constante, vezes 10, eu acho torcedores do time A. E esse mesmo valor, se eu fizer vezes 8, eu acho os torcedores do time B. Então a gente tem que fazer o quê? Só resolver aqui essa equaçãozinha. Então vamos lá, vamos resolver, vai ficar o quê? 10x mais 8x igual ao quê? 360. Então 10x mais 8x vai dar quanto? 18x é igual ao quê? A 360. O 18 está multiplicando, eu passo dividindo. Então vai ficar x igual a 360 dividido por 18. E aí a gente vai fazer essa continha. Quanto que é 360 dividido por 18? Você fazendo essa continha, você vai ver que o resultado vai dar 20. Certo? Então a gente descobriu que a nossa constante de proporcionalidade é 20. Então eu vou voltar aqui na nossa questão. Isso significa o quê? Que eu tenho que colocar 20 no lugar desse x. Então eu apago esse x aqui. E no lugar dele eu vou colocar 20. Então eu vou fazer 10 vezes 20 e 8 vezes 20. 10 vezes 20 vai dar 200. E 8 vezes 20 vai dar 160. Ele quer saber o quê? O total de torcedores do time A. No time A a gente tem o quê? 200 torcedores. Então é só a gente vir aqui e marcar a alternativa C. Beleza galera? Um grande abraço. Até a próxima videoaula. Fui.